E é só botar a cara, rajada matei, nego 360 é perfeito, nego é só capa, não miro no peito Eu sempre rusho nesse tiro, odeio no X dos cria, você nunca aguenta, rushei na tua cara De MP40, dois cara mochila, camisa sangrenta, só tiro na cara e se espela no peito Ele vai tentar comigo, mas não vai conseguir, atirei na tua cara, cê vai ter que usar teu kit Nem ativa no aloca, ele vai conseguir, batista no teu capa, sua vida por um clique Nego, busca até de loja, garanta é fácil, não me chama no de sniper, pique atirador de elite Nego, busca até de loja, cê vê pela skin, movimentação insana, rap, diga o Bruno Henrique Cê senta fudido, cê cai na savana, só tem leão pra surfar no teu loot E eu tô subindo três capas de fama, é o angelical que eu uso no boot Cê senta fudido, cê cai na savana, só tem leão pra surfar no teu loot E eu tô subindo três capas de fama, é o angelical que eu uso no boot Ambo dispara e fura teu culete, é o Igor X da skin roxa azul Miro na cara e estoura o capacete, cê é pro player, mas parece boot Ambo dispara e fura teu culete, é o Igor X da skin roxa azul Miro na cara e estoura o capacete, cê é pro player, mas parece boot